Nunca imaginei que sentiria tanta falta de alguém Nunca imaginei que uma amizade hoje seria assim Nunca imaginei que olhar nos olhos enquanto brigamos faz toda a diferença Oh, diferença, oh, oh, yeah, yeah Quando a quarentena passar, eu quero aproveitar Vou amar, vou amar, até dizer chegar E se o mundo acabar, até pode acabar Mas vou viver contigo na cidade celestial Baby, tenha fé De qualquer jeito nós voltaremos a nos ver Vou te ferir Eu vou te ferir de longe Baby, tenha fé Quando essa pandemia Eu vou te matar Eu vou te matar Eu prefiro crer que o tempo quer nos ensinar E o amor é mesmo para frotar Eu vou te amar, te amar, até te evitar Mesmo que o mundo vá acabar hoje O tempo vai reparar Tudo o que ele causou Ele vai consertar O tempo vai nos mostrar E o amor é mesmo para frotar 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 Não deixará de ser Eu vou te amar, te amar, até te evitar E o amor é mesmo para frotar Eu vou te amar, te amar, até te evitar Mesmo que o mundo vá acabar hoje Quando a quarentena passar Eu quero aproveitar Vou amar, vou amar, até dizer chegar E se o mundo acabar Até pode acabar Mas vou viver contigo na cidade Eu prefiro crer que o tempo quer nos ensinar E o amor é mesmo para frotar Eu vou te amar, te amar, até te evitar Mesmo que o mundo vá acabar hoje E o amor é mesmo para frotar Ele vai do ba, bebe Bebe, do ba, baby Bebe, do ba, baby Bebe, do ba, baby Bebe, do ba, baby